Nossa equipe de reportagem chegou ao bairro Campo da Santa Cruz, aqui em Macaíba, na Grande Natal. Durante a noite de hoje, dentro desta academia, um homem conhecido por Shirley, que era detetive, também vigilante e mototaxista, foi assassinado no momento que estava treinando nesta academia. Indivíduos em um carro, cerca de quatro homens, desceram e pediram para que as pessoas que estavam em volta se afastassem. Sem falar absolutamente nada, atiraram cerca de dez vezes contra a cabeça da vítima. Dentro da academia, o 11º Batalhão já averigou as primeiras circunstâncias e logo fez contato com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, o departamento que investiga crimes violentos. O 11º Batalhão fez também o isolamento com a fita zebrada, aqui dos dois lados do local, da cena do crime. O 190 foi acionado e, assim que a polícia ficou sabendo, veio rapidamente para o local. Cerca de cinco minutos chegou e fez já o isolamento aqui da área. Ainda não há informações sobre o modelo do veículo que chegou aqui, junto com esses quatro indivíduos, que chegaram com o intuito único de assassinar o Shirley, que estava fazendo um treinamento aqui dentro desta academia. E agora, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa terá um trabalho, um local que ninguém informa sobre nenhum modelo do veículo, quanto mais aqui as características de quem entrou para assassinar. Quem estava realmente se safou de ser também assassinado ou então de levar uma bala perdida dentro da academia. O Shirley agora será averiguado pela perícia técnica do ITEP e o Rabecão, que já estão a caminho aqui do local, para fazer as perícias iniciais e depois a remoção do corpo até a sede na Ribeira. Crime de morte registrado na cidade de Macaíba, aqui na região metropolitana da capital. O águia conjetaliza as imagens do QTH, direto da Grande Natal, para o Via Sé.